Olá, pessoal! Parte 2 do Iceberg das Drogas. Se você não viu a parte 1, vou colocar na descrição. Se você está gostando, por favor, dê um like no vídeo, apoie o canal. Vamos lá! Beba água! O Zolpidem é um medicamento sedativo hipnótico, utilizado para tratar a insônia. Ele é usado para a pessoa cair no sono mais rapidamente e ter um sono mais profundo. É recomendado para o curto prazo, geralmente algumas semanas. O uso prolongado pode causar dependência, tolerância e outros efeitos adversos. Os efeitos colaterais adversos podem incluir tonturas, boca seca, mudanças no paladar e sonolência diurna. Alguns pacientes já alegaram que tiveram efeitos colaterais mais complexos, como sonambulismo e amnésia. Eu vim em algum lugar que tinha pessoas que marcavam de fazer um rolê na casa de alguém e ficar doidão de Zolpidem. Até um tempo atrás, eu nunca nem tinha ouvido falar em Zolpidem. Eu só conhecia o bom e velho Dramin. Eu vou contar uma história engraçada para vocês. Até uns anos atrás, eu tinha fobia de falar em público, né? Eu literalmente entrava em pânico toda vez que eu tinha que fazer alguma apresentação na sala ou algum seminário. E no meu primeiro período de faculdade, tinha muitos seminários para fazer. Na verdade, no meu curso inteiro tinha muitos seminários. Aí eu tive a brilhante ideia um dia de tomar Dramin para me acalmar. Aí eu resolvi tomar dois. Não só um. Tomei dois para ficar bem calmo. Aí chegou na hora da apresentação. Não adiantou nada. Eu continuei nervoso. Aí assim que acabou a aula, eu comecei a ficar meio grogue e sonolento. E sério, não façam isso de jeito nenhum. Mas Pedro, como é que você superou então a sua fobia de falar em público? Olha, eu vou falar o que funcionou para mim. Que foi me preparar muito bem antes das apresentações. Eu literalmente sabia todos os slides de cor na minha cabeça, né? Antes de passar o slide, eu já sabia qual era o próximo. E eu treinava muito sozinho. No começo, eu não treinava tanto. Eu era meio que... Ah, fazia meio que por fazer. Só que depois que eu comecei a me preparar, eu comecei a ficar muito mais seguro e confiante. Aí eu melhorei. E também a prática, né? Quando você pratica em algo, você fica melhor nisso, né? Até gravar vídeos mesmo. Eu espero ficar bom algum dia. Mas se você tem problemas para falar em público, assim como eu tive, você vai conseguir superar. Parece que não vai, mas vai conseguir superar. Porque se até eu conseguir... A ritalina pertence à classe de medicamentos conhecidos como estimulantes. O metilfenidato, seu principal ingrediente ativo, age aumentando os níveis de neurotransmissores no cérebro. Ela é prescrita principalmente no tratamento do TDAH. Só que, ocasionalmente, também pode ser utilizado em tratamentos da narcolepsia, por exemplo. No TDAH, a ritalina atua melhorando a atenção, fazendo com que a pessoa se concentre melhor, reduzindo a hiperatividade. Alguns efeitos colaterais comuns da ritalina são dores de cabeça, nervosismo, insônia, perda de apetite e aumento da pressão arterial. Muita gente também usa ritalina sem receita médica, só para se concentrar melhor no cotidiano. Isso é meio perigoso. A sildenafila, conhecida comercialmente como Viagra, é um medicamento usado no tratamento da disfunção erétil. Ela atua relaxando os músculos lisos dos vasos sanguíneos no órgão genital, aumentando o fluxo sanguíneo e facilitando a obtenção e manutenção de uma ereção. Os efeitos começam aproximadamente de 30 a 1 hora após a administração e podem durar por até 4 horas. Alguns efeitos colaterais comuns são dores de cabeça, dores nas costas e distúrbios visuais temporários. Só de curiosidade, tem uma aranha cujo veneno pode causar priapismo, que são ereções involuntárias e dolorosas que podem durar até 4 horas e podem levar à impotência. O nome da aranha é aranha armadeira. É, ela arma muito mais do que só o bote. Os esteroides anabolizantes são uma classe de substâncias pertencente à testosterona. Eles têm propriedade androgênica e anabolizante. Originalmente, eles foram criados para tratar condições médicas, como deficiência de testosterona ou no crescimento, e também anemia. Porém, alguns atletas, como fisiculturistas, usam os anabolizantes para aumentarem a massa muscular. O uso não supervisionado pode trazer vários riscos à saúde, como problemas cardiovasculares, danos no fígado, agressividade e infertilidade. Outro efeito estranho que eu percebi agora é o visual. Não parece que tem um cara magro dentro de uma armadura de um cara forte? Não é possível que só eu estou vendo isso. Tá vendo? Parece um cara magro espremido dentro de uma armadura. É, eu acho que eu estou sob efeitos de cogumelos alucinógenos, também conhecidos como psilocibinos. Contém substâncias psicoativas que podem causar efeitos alucinógenos e alterações na percepção, pensamento e emoção. Os efeitos podem incluir alucinações visuais, mudanças na percepção do tempo, pensamento criativo, sensação de conexão espiritual e introspecção profunda. Em algumas culturas indígenas, os cogumelos são utilizados em alguns rituais. No entanto, a utilização recreativa moderna é muitas vezes dissociada dessas práticas culturais. Pesquisas recentes sugerem que a psilocibina, que é essa substância encontrada, pode ter potencial terapêutico. Porém, reações adversas como ansiedade, pânico e psicose temporária podem ocorrer. Eu já vi alguns relatos de gente que tem algum amigo ou conhecido que usou cogumelo alucinógeno e nunca mais voltou ao mesmo. Eu tenho um cagaço disso. A codeína pertence à classe de medicamentos conhecida como opioides. Ela age no sistema nervoso central para reduzir a percepção da dor. Ela foi descoberta em 1832 por Pierre-Jean Robiquet. Ela funciona após ser decomposta em morfina pelo fígado e a rapidez com que isso ocorre depende da genética da pessoa. Ela é frequentemente prescrita para tratar dor moderada ou intensa e também para reduzir a tosse. Os efeitos colaterais da codeína são sonolência, constipação, náuseas e vômitos. 130 miligramas de codeína intramuscular equivalem a 10 miligramas de morfina intravenosa. O clonazepam é um medicamento pertencente à classe das benzodiazepinas, que são conhecidas por terem efeitos sedativos, ansiolíticos, anticonvulsivantes e relaxantes musculares. Foi patenteado em 1960 e começou a ser vendido nos Estados Unidos em 1975. Ele é mais conhecido como rivotril e é prescrito principalmente para tratar ansiedade, pânico ou convulsão. Normalmente, ele é tomado por via oral. Os efeitos começam dentro de uma hora e podem durar entre 6 e 12 horas. Alguns efeitos colaterais adversos podem incluir sonolência, tonturas, fadiga, problemas de concentração e problemas de coordenação. É o seguinte, eu preciso de mais dois caras para a gente fazer uma banda punk e chamar de rivotril. A ketamina é um medicamento anestésico utilizado tanto em humanos como em animais. Além disso, ela tem sido estudada e utilizada off-label em contextos terapêuticos e de pesquisa. Ela induz um estado dissociativo, em que o paciente se desconecta do ambiente e até mesmo de si mesmo. Entre os efeitos colaterais mais comuns estão náusea, aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e confusão. A ketamina também tem um grande potencial para causar dependência, trazendo grandes riscos para a saúde física e mental. O LSD, dietilamida do ácido lisérgico, é uma substância psicodélica que altera a percepção, o pensamento e o humor. Foi sintetizado pela primeira vez em 1938 por Albert Hoffman, um químico suíço, através do fungo ergot. O LSD é conhecido pelos seus efeitos psicodélicos intensos, que podem começar depois de 30 minutos após a ingestão, e podem durar até 12 horas. Convenientemente, é a mesma duração de muitas raves. Alguns dos seus efeitos colaterais é o aumento da pressão arterial, ansiedade, paranoia e psicose. O peiote é um cacto psicoativo conhecido cientificamente como Lofofora williansi. Ele contém mescalina, que é uma substância psicoativa responsável pelos efeitos alucinógenos. O peiote tem sido utilizado historicamente em cerimônias religiosas e alguns rituais por diferentes povos da região da América do Norte. Além dos efeitos alucinógenos, pode causar náuseas, vômitos, dor de cabeça e aumento da frequência cardíaca. No Brasil, tanto o peiote quanto a mescalina são proibidos. O ópio é uma substância natural que é extraída da seiva do interior das cápsulas verdes da papoula do ópio. Ele tem uma longa história de uso na medicina tradicional, datando de milhares de anos nos povos antigos. Ele foi utilizado como analgésico, sedativo e para tratar diversas condições médicas. Devido ao seu potencial para causar dependência, a produção e distribuição do ópio é controlada em diversos países. A morfina é classificada como opioide. Ela é uma derivada do ópio e tem efeitos semelhantes. É conhecida por sua eficácia como analgésico potente. Ela age no sistema nervoso central, sendo frequentemente utilizada para o alívio de dores intensas. Nas guerras mundiais, a morfina era amplamente utilizada, justamente pelo seu poder analgésico. Alguns efeitos colaterais podem incluir sunolência, náuseas, vômitos, euforia e constipação. A cana, também conhecida pelo nome científico Seletum tortuosum, é uma planta suculenta nativa da África do Sul. Tradicionalmente, ela tem sido utilizada por comunidades indígenas da região devido às suas propriedades psicoativas e o seu potencial para aliviar o estresse e melhorar o humor. Ela é conhecida por induzir efeitos que variam desde uma sensação de relaxamento ou euforia até uma alteração na percepção. O seu uso excessivo pode causar efeitos adversos como dor de cabeça, náusea e tontura. MDMA, metileno-dioxometanfetamina, é uma substância psicoativa pertencente à classe das anfetaminas e às drogas psicotrópicas. Mais conhecida como êxtase, ela produz efeitos psicoativos, que incluem sentimentos de empatia, aumento da energia, sensações táteis aprimoradas e intensificação das experiências sensoriais. A substância, inicialmente, foi criada para auxiliar na medicina, só que ficou popular por causa do seu uso recreativo. Alguns dos seus efeitos colaterais incluem desidratação, insônia, hipertermia e bruxismo. A banda Barão Vermelho conhece um fornecedor que produz essa substância sem qualquer tipo de adicional. Ela é... puro êxtase. Nossa, eu vou terminar o vídeo com essa piada bosta. Foda-se.